Olá galerinha, olha. Vai, vem. Vem escovar os dentes. Vem. Vai, escova aqui Rafinha. Vai, é no bocão. Vamos mostrar como que escova. Senta aí, agora abre. Olha, olha. Nossa, que bocão. Escova o nariz. Vai, vem. Vem. É sério, vamos escovar. Olha o bocão. Olha, olha. Estou vendo a casinha aqui. Olha o tamanho. Espera aí, deixa eu parar. Abre bem. Olha essa casinha. Sai, seu zumbi do dente do meu neném. Vai. Calma, depois que a gente escovar, a gente escove o seu nariz. Vem. Cospe. Calma, vamos terminar. 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 Calma, vamos terminar.